salve salve heróis dom leon mais uma vez canal rush my magic e dessa vez galera trazendo pra vocês um vídeo ao qual eu vou pegar a job 70 aqui no global vou pegar com um dia de antecedência porque aconteceu um negócio que eu tinha esquecido a filhota hoje finalmente teve tempo pra upar e eu to upando ela aqui dando leite pra ela mas eu tinha esquecido que upar junto com aprendiz seu com ele do seu lado você também ganha tempo extra de up e com isso eu acabei upando e muito por sinal e aí acabei ganhando aí os 10% a mais porque eu pensei assim vou terminar o dia com 90% e olha aí quanto de xp que eu já tenho eu tô realmente colado com o job 70 tá aqui ó mas algumas fenômenas aí eu e eu pego tipo faltam falta nada vou pegar vou pegar agora aí ó tipo falta 7k sei lá né 7k menos que isso agora então realmente bizarro lá ó eu ganho 1 eu ganho 1 minuto aí a xp bomba aí depois reseta bomba e reseta cada 3 minutos eu ganho 1 né aí tá aí ó job 70 obrigado filhota obrigado obrigado mesmo filhota ajudou aos montes agora garota na moral na moral mesmo garota você foi demais até nisso até nisso ela ajuda tá vendo essa garota é um espetáculo essa garota é um espetáculo tá aí 70 barra 70 agora é só esperar chegar as classes 3 né agora é certeza que é só esperar chegar as classes 3 para conseguir fazer aí a a evolução para chaser aqui no global também e bem é é para quem não sabe desse sistema né ou você pode ganhar um adicional disse e se eu não me engano 120 minutos se você o pai junto com seus aprendizes um adicional de experiência de 120 minutos com isso você ela meu tempo fica verde lá ó ganhei 1 minuto meu tempo ficou verde aí ele vai estourar e eu vou ter que passar 2 minutos ainda o panda junto com ela a cada 3 minutos converte em 1 minuto de tempo para mim porém a cada a cada a cada 3 minutos converte em 1 para mim só que se eu tiver o panda com os 3 aprendizes juntos a cada minuto converte em 1 minuto ou seja eu não saio em perdas em momento algum sendo que esse minuto que eu ganho ele ele funciona corrente durante o período também então é muito interessante é muito interessante mas o aprendiz tem que estar do seu lado participando né tem que estar participando ao seu lado por exemplo o meu ferreirinho ali ó esse aqui ó o farm guild ele é meu aprendiz só que quando eu boto ele para upar ele fica upando aqui em cima eu deixo ele aqui e fico matando aqui embaixo nisso eu não ganho tempo eu não ganho tempo extra eu só fico dando a XP para ele ah eu esqueci que nesse celular eu não consigo não consigo mexer pelo computador agora deixa eu me afastar que está cheio de gente aqui mano ah eu vou me afastar puxar a filhota para cá também eu estava em um lugar que estava vazinho aí eu tive que dar uma relogada para logar no outro celular e aí caí nesse lugar cheio de gente pô tá maluco mano um lugar cheio lotadaço pô tem gente aqui também putz vamos para cá para cima para cá para cima parece que está vazio porque a filhota está tentando pegar a level 85 né então estou aqui também dando uma força para ela eu estava fazendo as contas eu acho que a cada a cada a cada 2 dias ela pega um level se ela ficar upando aqui junto comigo a cada 2 dias ela pega um level até o nível 90 ou seja se ela fizer isso aí até o até metade da semana que vem dá para botar ela no no 90 não é bem a cada 2 dias é um pouco menos de a cada 2 dias sobra um pouquinho de XP isso porque ela tem o quadro tem as outras coisas ainda para ganhar XP né então bem de boa bem então nessa quarta-feira gente eu vou fazer o meu multi job de algoz vocês pediram né eu vi que muita gente também pediu ah faz dessa outra classe faz dessa outra classe gente eu não eu não boto dinheiro no jogo eu não tenho dinheiro para botar no jogo então eu não tenho como fazer multi job das outras classes infelizmente eu não tenho como fazer multi job de outras classes porque não tem dinheiro não tem não tem dinheiro não tem o que fazer então infelizmente vai ter que ser algo às vezes e quando chegarem quando chegar o episódio de Juno eu simplesmente pico a mula para para upar o chaser né assim como lá no CIA lá no CIA eu sou chaser agora a partir da próxima semana eu vou trazer os vídeos aí com as habilidades de chaser e tudo mais mas eu tenho algoz no multi job dele e foi por isso que demorou para cacete para eu conseguir virar chaser também porque eu já era algoz e job cinquenta e pouco também então demorou eu demorei porque justamente eu gastei muito tempo no algoz mas agora já tenho aí os dois prontinhos lá eu já sou aqui eu já estou pronto para virar assim chegar as classes e agradeço aí a força que a galera deu nesse tempo todo porque assim eu estou aqui para ajudar mas muita gente também me ajudou e em especial aí a filhota que que é um amor de pessoa e ajuda para caramba e até sem querer ela ajuda que nem ela fez hoje olha isso eu realmente não esperava pegar o o job setenta na terça ainda quer dizer tudo bem hoje é quarta mas pelo jogo ainda não virou para quarta-feira né então eu não esperava pegar eu só esperava pegar na virada do dia que eu ia fazer o quadro ia upar o 10x aí eu conseguia pegar mas acabei pegando pegando antes então maravilha o quadro de amanhã já fica pelos jobs do 5x né tipo eu vou upar os jobs iniciais porque do do assassino aí que é fácil né é rápido quando eu achar que vai lerdar um pouquinho aí pronto aí eu começo a gastar o o quadro para upar xp mais rápido também acredito acredito que até acredito que até sexta-feira eu já estou eu já estou ao gosto assim espero né assim espero então é isso galera vou ficando por aqui valeu aí hoje à noite tem live se a filhota estiver presente com mochila nas duas lives que tivemos ontem né tivemos uma live à tarde que é a live de terça-feira sempre à tarde a gente fez as atividades da guilda porque na segunda-feira a gente só fez torre foi divertido foi bacana quem da guilda estiver precisando aí de rodas de alquires e precisar de ajuda pode chamar que a gente ajuda também sem problemas na segunda live de ontem a gente ficou analisando algumas habilidades do chaser eu estava alugado no C e a gente ficou mostrando algumas habilidades então hoje se a filhota porque a filhota não pôde estar presente na live da tarde ontem e nada à noite também como eu estava no C e não adiantava né mas hoje se a filhota estiver presente a gente faz mochilão aí do 1 ao 80 pra vocês se a filhota não estiver presente eu faço mochila do 1 ao 49 certo tá isso galera valeu aí abraço a todos e eu fui tchau